Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme o horário local de Poulo Ayano nesse momento. A mim chamo Francisca e desde sempre, né, nós vamos estar tudo agora com vocês, nós viramos um programa, a Turma Semana, e a Osno disse um convidado para vir abordar um tema muito interessante também, e nós chamamos para ele contar a vossa e nome, e vai apresentar a vossa local. Seja bem-vindo, doutor Marcelino. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar de Poulo Ayano. E a minha chamada Marcelino Malu, a minha meia com o clínico geral, está ali a Osno em papel de Acites, esse que tem a Maria Osno no papel dela nessa entrevista. Tá bom, muito obrigado, doutor Marcelino, né, e notici a doutor Marcelino e a Osno vim falar do tema muito importante, que a Citi, né, talvez se falar de jeito, a Citi, a Margarine diz que está na, assiste a entrevista, a Margarine diz que não entende o que é, então, não não fala vulgo, o que eu não estou falando aqui na edição, corta e sapo. E não notici também alguns mitos e verdades, né, só ver a questão de corta e sapo. E para começar a entrevista, doutor Marcelino, o Malu disse que vai, o que é a Citi, o que é corta e sapo? Muito bom. Na Guiné, você está chamado corta e sapo, mas nome técnico e nome médico está chamado Acites. Acites, e você fala acúmulo de líquido no espaço, ou seja, na cavidade peritoneal. Não usamos termos médicos, nunca lhe entende. Peritoneio é uma membrana que está cobrindo a parede de abdômen, ou seja, a parede de barriga, e órgãos que estão dentro da barriga. Esse peritoneio tem duas capas, e tem uma capa que está chamada capa parietal e capa visceral. A capa parietal, então, cobrir a parede de barriga. Enquanto que a capa visceral, então, cobrir órgãos que estão dentro da barriga. Então, dentro, entre essas duas capas, que fazem parte do peritoneio, existe um espaço chamado cavidade peritoneal. Então, líquido acídico, na essa cavidade, ou seja, nesse espaço, líquido está acumulando nela. Normalmente, nesse espaço, ou seja, na cavidade peritoneal, existe normalmente entre 100 a 200 mililitros de líquido, sem problemas, sem causa nenhum tipo de problema. Ora, já que está mais do que normal, mais do que 3 litros já, lá já, mais de 500 mililitros, que estão a começar a chamar de acídico, que são o acúmulo de líquido no espaço, ou seja, na cavidade peritoneal. É estruturado com o clipe. Muito obrigado, professor, para o peritoneal. Isso, doutor Marcelino. Eu te ensino ali um resumo, né? Resumo de o que é acídico, né? Que o que eu não estou falando aqui, só para o peritoneal. Sapo, e em alguns países, eu estou falando barriga de água, né? Então, resumidamente, que acumula de líquido aí na barriga, né? Eu não costumo estar falando, aí explicando ele significativamente, né? E sobre acídico, tem mangas e dúvidas, né? Sobre acídico. Então, mexe-se, biba, acídico é nenhuma doença, ou em causas de, ou em algumas, algumas coisas que está dizendo, de acídico, ou então ele em doenças, especificamente, dizendo. A sítico é de doença, é de síndrome. E está causado por um monte de tipo de doenças. Ou você se diferencia doença por síndrome. Doença e distúrbio, determinado em funções de um órgão, que está causado por causas específicas. Enquanto que o síndrome, conjunto de sinais e sintomas, que está causado por vários tipos de doenças, que tem a causa específica. Enquanto que o acídico, o nome não fala, acídico, acídico é doença, o nome não fala, e síndrome. Ele está causado por um monte de doenças, e que tem a causa específica. Em seguida, ele não fala que doenças que estão a causar L-acídico próprio. E está causado, a causa mais frequente que está a provocar acídico, e ser, cirrhosis hepática. 90%, mais de 90% de doenças, mais de 90% de causa de acídico e cirrhosis hepática. E outra doença está a provocar, que pode causar acídico e cirrhosis hepática. E ser, insuficiência cardíaca e direita. Outra causa também pode ser do pancreatitis, outra causa pode ser do tuberculose intestinal, se não está falando de tuberculose peritoneal. Então, acídico é de várias causas. E que é só uma doença que está a causar acídico. Tem uma doença que está a causar acídico. Então, acídico é de doença e um síndrome que está a causar por uma doença que pode variar os tipos de sintomas. Esse que é acídico. Então, é interessante, doutor Marcelino, mas não estou falando de acídico, porque normalmente, quando eu falava em acídico, eu falava em acídico, é o primeiro curso aqui por bênção e bênção, né? Então, acídico, resumindo o que eu falei, e um síndrome, né? Ele está causado e tem esses segundos, né? Que está a causar. Tipo, o cotidiano é bem claro. E cirrhosis hepática, né? Que é uma das coisas emocionais que tem hepatite B. Não falo de hepatite B no tema, no passado, né? Então, e hepatite B, cirrhosis hepática, né? Eu falo de doença renal crônica também, que está causando inchaços aí, acumulos. Cirrhosis hepática, e está a causa de estruturação de fígado? Somente a causa de estruturação de fígado, o que está a acontecer? Eu já não entro na fisiopatologia de hepatites. Não se viram como a veia-porta, veia-porta, aquilo veia, de grande calibre, que está a tirar sangue de intestino, vaso, pâncreas, e leva para o fígado. O que é que está a acontecer? Ora, então, qualquer tipo de lesão na fígado, causado por, por exemplo, cirrhosis hepática, por exemplo, câncer de fígado, fígado, causado por hepatites, por uma menção na variança caula, qualquer tipo de lesão na fígado, e dá fácil com que o fígado, que não funciona normalmente, como a gripe não funciona. Logo, então, acabou afetando, fisiopatologicamente, quando a refunção de fígado. E nós temos que ver com aquele veia que leva sangue de intestino, de pâncreas, de vaso, para o fígado e veia-porta. Então, isso acabou de acontecer, o que é nesse caulo? Acabou de acontecer hipertensão portada. Hipertensão portada, e ora, que tem o quê? E tem um aumento normal de pressão sanguínea na veia-porta. Normalmente, pressão normal de... de pressão sanguínea na veia-porta, normal de 12 a 13 centímetros de água, que deve ser aquela de pressão normal. Então, aqui, ultrapassar a pressão normal de... de na veia-porta, então, faz com que... E a água, que está na... 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 na zona intersticial, está para poder levar para... para dentro de células. Então, fica para fora. Para ver como a... Não se vir como a... que tem lesão no fígado, então, faz com que... proteínas, então, baixa proteínas. Então, tem... então, tem pouco... pouco proteína no organismo, na... na... na plasma. E que lá, também, está... então, leva outros factores. Ora, que tem pouca proteína no plasma, então, aumenta... então, faz com que... então, tem a primordialidade de... então, aumenta a primordialidade capilar. Ora, que tem a primordialidade capilar, que ali há... que ali há a proteína que está dentro de... de plasma, dentro de vasos, então, acaba para sair... ainda não vai para... para a região extracelular, fora de... de vasos. então, fica no espaço intersecial. Então, fica na... e há água dentro de... naquele espaço, fora de... de célula. Aquilo é que está... aquilo é que está a causar aumento do volume, inchaço, na quinta, tem problema de... acites. Aquilo é que está a causa aquele líquido que está na... aquele líquido acítico dentro do espaço, dentro do cavilário, peritoneal. E outro factório que está... fatório psicopatológico também, que está a contribuir, para ter o líquido no espaço, ou seja, na cavidade peritoneal, e cedo, também as... hormonas, aldestorona, e aquele hormônio antidiurético. Não se vê como... quer que até regular a hormona antidiurética, e a hormona aldestorona, e... e ora que... o líquido não funciona normalmente. Então, o líquido não funciona normalmente, e tem... e lesiona, e que tem proteínas, albúmina, suficiente, que o... que o... que o... que o... como é que está a falar, que o hormônio, seja a aldosterona, e a hormona antidiurética, é para fazer o quê? Se uma na casa, a hormona aldosterona, é para fazer o quê? É para aumentar... é para aumentar a secreção, de potássio, e tem que impedir secreção de sódio. E aquilo está a fazer com que retenção... e tem que fazer retenção de sódio. Retenção de sódio... e está a causar retenção de água no organismo. Esse também é um dos factores que está a acontecer na... que tem que líquido acídico no espaço... ou seja, na cavidade peritoneal. Então, não podemos mencionar o mangue de factores fisiopatológicos que está a causar aquilo que está a provocar que líquido acídico está naquele espaço e tem o mangue de factores. Mas aqui, a ciência, não se virou como uma das causas mais frequentes que está a causar acídico e mencionando a falecer ou a desepática é o mangue de entrar nesses mecanismos fisiopatológicos que podem provocar aquele líquido para permanecer naquele espaço. doutor Marcellino, o ticino lhe é alguns fatores de risco e além desses fatores de risco que alguns estudos também mencionam também álcool, né? Também como fator de risco. Essa questão também de álcool e procedimento mecanismos são fatores que cabem imensos e fatores fisiopatológicos e fatores por exemplo álcool e fatores que dá e um dos fatores de hábitos não hábitos de costume que não tem, né? E somar o caso de tomar BBQ álcool e por BBQ álcool que levaram na canha que é cirrhosis alcoólica porque a cirrhosis tem um tipo de cirrhosis e tem cirrhosis causada para infecção viral e tem cirrhosis causada para álcool então quem que está consumindo o álcool e tem a tendência de desenvolver cirrhosis hepática e mais tarde desenvolve esse quadro no pobrexedo acites ou ele com uma acite de complicação e uma condição que está acompanhando cirrhosis manga RPA são caídas de cirrhosis e na fase mais avançada ele tem de desenvolver acites que ele dá no hepático que função normal de fígado que ela funciona e na camada afeta a circulação portada e circulação portada acaba de fazer com que reabsorção de água para o equilíbrio entre logo que a água não fica para fora e na forma que aquele líquido acite com a cavidade peritoneal e além de hábitos de beber álcool também tem muitos factores por exemplo fazer sexo sem camisinha fazer sexo sem camisinha pode apanhar hepatite B e pode apanhar hepatite C que está afeta maior parte de fígado sobretudo hepatite C e está fazendo hepatocarcinoma de fígado então usar sexo sem camisinha também e um dos factores que o problema apanhar a desenvolver doença pericúmica levam a criar condição na fígado que é claro hepatite C que depois se preleva a outra estado e causou dano hepático depois que irame hepatite levou também na disfunção onde veio a porta que não chegam na cítese é um dos factores de risco beber álcool tio fazer sexo sem camisinha e a cítese está causada para a manga de causas e causou o problema causar para fígado também na mencina pâncreas também está afeta pâncreas pode fazer problemas de acite pancreatitis câncer de pâncreas também desenvolve acite isso é tuberculose intestinal não se viram tuberculose e doenças frequentes no nosso país que seja Guiné-Bissau e manga remiação tomar atenção mas que vão também não ser prevenidas doenças pedocuma que pode levar localizações de tuberculose que são nas pulmões tuberculose também e tem localizações extra pulmonares então uma deslocalizações de tuberculose pulmonar e um do outro lugar fora de pulmões e cedo na peritoneia e tuberculose peritoneal que pode causar esse quadro que não pode aparecer acites e entre várias causas então nesse caso se não vai se não vai tentar abordar tudo que doenças que está levando na acites um papel de insuficiência cardíaca insuficiência cardíaca também por levando acites insuficiência cardíaca sobre tudo insuficiência cardíaca direita insuficiência cardíaca insuficiência cardíaca direita com esquerda e global então insuficiência cardíaca direita sobretudo está feita circulação está feita circulação nesse caso aumenta pressão parcial de veia sobretudo veia porta então provoca escolar de quadro então é bom também para não cuidar bem de não curação porque a gente está também nessa situação cada cuidado para não cuidar de não curação cá aqui fatores de risco se organizou cuidar não desenvolve problema cardíaco e consumiu sal na comida você virou como uma doença que está provocando insuficiência cardíaca é a hipertensão hipertensão provoca insuficiência cardíaca então se quando não estou comendo comida sal tinha uma comida que não estou comendo e pode provocar problema de hipertensão posteriormente e pode te dar uma insuficiência cardíaca e a insuficiência cardíaca levar nessa situação na vacuna para para insuficiência a insuficiência e não só também praticar desporto falta de desporto e falta de fazer desporto não assim como acidentalismo obesidade e um dos problemas também que está levando a desenvolver problemas de coração por exemplo comer comida que permitiu gordura abusando graças tudo isso levando a desenvolver problemas de curação posteriormente adiantaram nesse quadro no papel então existe de acordo com a causa de doença que está provocando acides existem vários fatores que estão envolvidos nessa situação muito bem doutor Marcelino ensino vários fatores risco causas que acabaram desencadear acides então tem N coisas N doenças que levam a acumular líquido na cavidade abdominal quando falam corte de sapo e se encontra acides tem algum tipo de sintomas que pode perceber como provavelmente o está desencadear uma acides através de doença Sim bom então vai dependendo volume de líquido acídico na cavidade abdominal não se vir como acide e está classificado de acordo com o volume de quantidade de líquido que está na cavidade abdominal e está falado acides grau 1 por exemplo entre menos que 3 litros e está falado grau 1 e está falado pequena quantidade e acides grau 2 e está falado acides de quantidade mediana e aqui tem líquido entre 3 a 6 litros e acides de grande calibre acides de grande quantidade ou seja grau 3 e aqui tem entre 6 ou mais de 15 litros de líquido na cavidade abdominal então sintomas tudo vai dependendo 10 graus na tomocina de acides para via ora aqui tem por exemplo acides de grau 1 e que mesmo sintomas que não apresenta ou sinais somando acides de grau 3 acides por exemplo não vai para para sintomas geral ora aqui tem ligeiro por exemplo médio sintomas segundo por isso eu apresento eu falei se a barriga aumenta de tamanho a barriga aumenta de tamanho a sensação de peso na barriga além daquilo eu senti náuseas às vezes vomitar e na causa de grande quantidade de líquido e por dificuldade respiratória como aquele grande contrário de líquido na pressão no diafragma respirar normalmente então faz dificuldade respiratória de esforço qualquer tipo de trabalho respiratória respiratória ou também como dito e por dificuldade respiratória então faz desneia de púbito além de sintomas que eu menciono e por também causar por exemplo o sítio vista porque tem sítio grande volume de líquido agora depois se barriga o vínico o vínico salta para fora então a barriga torna brilhante então brilha então brilha barriga da barriga é mais ou menos sinais físicos para também problema de assítes dependendo de causa por mais outro tipo de sintomas o brilha pode tornar amarelo ou pode interícia se causar qualquer tipo de patopatia e pode entender o torna amarelo e e pode causar também problemas urinários por exemplo mixofrequente any sintomas pode por ser que é esse quadro dependendo de causa mas sintomas mais frequentes e por referiu náuseas cansaço respiratória e pude referir também dores abruminar ligeiro e aumento do volume de barriga sensação de peso na barriga e manga de sintomas proliferam mas que aqui vai rádio de acordo com causa que está na origem de assítes isso doutor Marcelino e no caso se teneu alguém que teneu sintomas cansaço aumento de líquido na cavidade abdominal inchaço e tudo é um monte de sintomas que vou apresentar e se que paciente tiga unidade de saúde como o médico pode diagnosticar assíte como é que foi chegando à conclusão de que paciente está com alguma doença que desencadear assíte naquele momento um curso importante na diagnóstica de assíte eu tenho que ter em conta três aspectos fundamentais eu tenho que fazer diagnóstico sindrômico diagnóstico diferencial e diagnóstico etiológico o médico antes tiga um diagnóstico e tem que ter três aspectos diagnóstico sindrômico diferencial e etiológico diagnóstico sindrômico e ajudou ao paciente que sinais e sintomas que apresentou então fácil entender ideia mais ou menos de que é cedo mas diagnóstico diferencial é então com que o paciente e tem permitiu como que o comitê era esse e bem que esse quadro mas tem também outros quadros que parece que esse e bom quando se vem diferencial como que o comitê era nesse caso por exemplo como que o comitê diagnóstico diferencial outras condições que poderia par sentir que há síntese por exemplo tem que alguém que vem se contém ele obeso obeso e tem obesidade e tem quem diz obeso ele tem a barriga aumenta de tamanho mas e tem certos tipos de exame físico com ele por infací para por eles se contra iacites ou iacites através de percussão por exemplo quem tem problema de acites ora como ele fazia percussão ele está sentindo só que falando matidez na abdômen enquanto quem quer ser obeso e ocupa aquele exame físico com essa percussão enquanto sente aquele som que falando matidez oriental também outra situação que pode fazer um bocado e tem a ver que edema de parede abdominal aqui tem edema o por ser acídico acídico é com médico e tem que ter um paciente perante ele e tem que ter em conta fazer bom tipo de interrogatório buscar antecedentes e depois vou fazer exame físico que permite com que comete erros e tem manca de patologia se quando fazer bom interrogatório vou se ficar antecedentes de segundo e vou fazer exame físico e fazer diagnóstico erário que nesse caso no papai de acides sempre que fazer interrogatório para se encontrar e ter alguns sintomas antes de apresentar acides o tem que fazer que procura buscar antes de desenvolver quadro acides acides e um quadro lento e progressivo e tem que também brusco mas geralmente um quadro lento e progressivo e também sim brusco mas tem que estar bruscamente do um de desenvolver mas que geralmente imagens de lento progressivo mais ou menos explicou tudo como está se trabalhando logo ainda conseguiu fazer mais ou menos ideia de que poderia estar por detrás de aquelas cidades mais ou menos ideia de que aquilo é que poderia estar por detrás eu faço aqui perguntas tudo vou fazer exame físico diferenciar outra doença então é fundamental vou fazer bom anamnésico quando eu estou trabalhando interrogatório vou fazer exame físico vou diferenciar outra doença não temos edema de parede de abdominal não temos obesidade e tem também outro fantasma na casa de minja que estil ovário que estil ovário se tomar cuidado para diagnosticar a doença ovário então estou cedo que estil ovário volumoso bem volumoso orientou muito bem bom interrogatório além de quilômetros de volume se tem alguns sintomas neocológicos na relação com aquela situação por diferença aqui estil ovário com acides e tem também outras situações de retenção urinária que faz com que a barriga aumenta sobretudo e mais localiza na região na hipogástria por exemplo ora aqui tem atenção urinária ocupada para barriga está sendo versical entre o bico e o pubis aumenta o volume é que pode descartar que tem um ou tem pessoa na versical ocupada e está saindo e barriga torna normal essa também que pude diferenciar que pude dar na diferença acides com retenção urinária e tem mangro patologias são por diferenciar que ou seja acides primeiro como mangro já notou risco de diagnóstico acides primeiro como exame físico para diferenciar contra doenças também outra situação que pode diferenciar o que é e ser do gravidez gravidez que pode triámenos na casa do minjar e tem gravidez que está tendo a minjar de líquido amniótico muito elevado eu tenho barriga que vai ser com iacites então é ser gravidez na polo oriental e tem a ver com um interrogatório obstétrico por exemplo por ginecológica para misturar tanto o tempo por manda testes de gravidez e ainda da gravidez essa orienta para diferenciar as citas que há e para diagnóstico de acites tem corrente para interrogatório exame físico para psicografia e além de diagnóstico acites também pode também significar causa que provoca acites não pode mandar também raio-x simples de abdômen raio-x simples de abdômen e pode ajudar a diagnóstico acites na raio-x não pode olhar a eliminação de silhueta de órgãos abdominais e não pode olhar a característica que está mostrando lá está acites e também não pode mandar laporoscopia ressonância magnética não pode mandar tomografia que seja monitorizada não pode mandar N exames para diagnosticar acites também outro exame que não pode fazer e também exames de laboratório esses exames de laboratório não pode retirar líquido acítico para o laboratório também permitir não se ficar aqui causa de acites até para antributo de metiladigrame ou para característica própria por isso que está por detrás de acites de acordo com patologia por exemplo esse caso de câncer por exemplo de peritoneio o hemorágico é de origem cancerígeno se por exemplo causar processos hepáticos mas também um líquido amarelo claro e tanto mais como é que vem por exemplo se causar por exemplo um processo infecioso por exemplo para tuberculose esse é um líquido amarelo túrbio então essa característica é totalmente ligada na diagnóstica que causa que está por detrás de acites isso doutor Marcelino eu te ensino como fazer um diagnóstico possível se contra pacientes estacacídio ou não implica fazer um diagnóstico e ter N coisas poder tomar em conta poder descartar uma anamnese completa muito fundamental esquisitos e alguns exames também que tem que pedir e no caso diagnosticar um paciente com acite qual que tratamento existe algum tipo de tratamento medicamentoso ou não medicamentoso existe algum tipo de procedimento com purifacido para traque líquido na cavidade abdominal Sim sim para quem tem problema de acites e tem um tratamento de purifacido para purifacido acido um um dos tratamentos tem que ser restrição de sal na alimentação e poder usar diuréticos e poder usar um teclado para sinteses essa técnica consiste em usar agulha conectar o sal para retirar aquele líquido acídico esse método também e poder retirar líquido levar para exame de laboratório para sinteses então esse para sinteses na casa tem acites de grande quantidade e cada usado na todo caso o volume de líquido acítico que estava tirado para sinteses e tiraram o líquido que tem para aliviar e na caso mais rápido o que não funciona já e que não funciona por exemplo diuréticos dieta de restrição de sal e que não funciona para sinteses outro tratamento e transplante hepático na caso causado para cirrhose hepática na caso é causado cirrhose hepática um dos tratamentos é que não tem que fazer um transplante hepático por isso é é situação ou e está desviado vem a porta para outro local mas também tem complicações mais adequado e para que o transplante hepático esse tratamento se não tem problema de acites restrição de sal na comida uso diuréticos para sinteses na caso o 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 peritonite bacteriana espontânea na caso que ser peritonite bacteriana espontânea equilíbrio fácil nesse caso por usar antibiótico de amplo espectro um antibiótico potente trata aquele que é peritonite bacteriana espontânea peritonite bacteriana espontânea infeção de líquido acídico então se contra que tratado e por de gigantão na estado muito grave e por levar a um estado fatado e por levar o paciente na morte e por provocar uma infeção de proteína e por infeção proteína de generalidade que poderia matar o paciente rapidamente então essas complicações de acídicos se contra tratar com antibiótico segundo por imóvel então nesse caso também por usar antibióticos mas doutor marcelino disse é complicação aí de acídico na bim ponta ao bairro mesmo porque na façou até uma pergunta que podia até achar de cabeceira né e acídico pude tratar acídico pude curar acídico pude acompanhar acídico que como a dana falou desde apontou essa pergunta porque a não tem um hábito assim tem uma mitologia guinense enfim mas tem que falar de cumprimento ou curandê ou curandê e não tem questão de falar cumprimento curar curandê acídico e tem que ser jambacus ou irão curandê nesse caso como pude curar acídico e além de que curar acídico caras complicações que tem acídico que podem acontecer no caso vai para quem curar acídico doença doença também ou seja e a situação de acídico que escapa das mitos porque está falando como a acídico se corta de sapo basta falar com tamanho de medo quanto mais barriga aumenta o sapo fica na barriga é sapo e agitapu não que sapo que tem que por que sapo e se do muro e que está o corte então quem que o corte e a que currou aquilo que está falando mas que na verdade e invenção popular e evidência do senso comum que tudo tem a cacelo e coisa inventada que e bom para começar a tirar na cabeça de tudo que vence de certa forma tenta procurar entender razão pela qual a gente tenta associar bandas mitos a doente e conhecimento que tem aquele tempo antigamente não garantia o conhecimento que não tem na medicina então pouco a pouco explica um fenômeno estranho perante eles é sempre uma explicação é porque na verdade ao sumir para que se continua a pensar sempre achando como uma idiotice extrema e desculpa para a expressão mas que é escolar de pensamento tem procurar buscar conhecimento é sair de es mitos que estão na câncer que tem que não é isso é es es mito mas é es mito que mito que se complica é escolar de mitos as ites provocadas para corte de sapo para explicar de início as ites provocadas para corte de sapo E, portanto, 15 anos que o policial seguiu e o médico no hospital que o policial seguiu, não na Jambacu, nem na Muro. E bom para a gente ter isso claro, além do que uma, uma bem na Muro, uma chegada, e mais não complicou a situação. E na Bapu, a gente começou a beber medicamentos, a gente começou a beber medicamentos de terra, não se viu como assim, a maior parte, a maior causa de acítese que está causada para cirrhosis hepática. E cirrhosis hepática, e está ali na fígado, não se viu como metabolismo de manga de medicamento, de manga de que não está alimentando, não está no organismo, e está passando na fígado. Imaginou que as raízes fortes que a gente está fazendo medicamento, e vai chegar na fígado, e vai chegar na fígado, e mais não piorou a situação. Além de que ele, além de que ele, além de que ele, e afeta a fígado, e afeta também a fígado, não se viu como também a filtração de manga de substâncias que não está no organismo, e está passando, e está filtrado na fígado, e por levar a criar um problema de insuficiência renal, além de insuficiência renal, ainda levou a desenvolver outro quadro, anemia. Como se viu como, na fígado, que tem que elaborar um tipo de hormônio da fígado eritropogitina, esse hormônio é que está encarregado de absorção de ferro no organismo, leva ferro para o público do sangue. Então, se um fígado, se um rins tem um problema, ficaram tendo um problema, aquilo é, isso é uma passagem de morte. Para ver, é como a gente se tem que consciencializar, é se vir com a mão. Então, é importante procurar hospital, procurar atenção médica, aquilo é que tem que ser a primeira recurso, a primeira recurso que não tem que buscar, ir ao hospital. Para ver, é como a situação estava acabando de cair na manga, eu tive que cair no erro, e aquele erro custou não só vida, vida em um som só, que vai levar o perigo, que vai levar o maço para trás. Então, é como a gente é bom, para não procurar sempre atenção médica, não para que é os mitos. Vê esses mitos, e tem uma grinta que morre, e tem uma grinta que morre, e tem uma grinta que morre, e tem uma grinta que não tem que ir ao hospital, para ver, é mais confiar, na palavra de Muro Kujambakus. Então, é interessante, Guindes procurou o hospital. E acabou a dar, ainda repeteu, segue um ponto, vai para o Dr. Marcelino, não vou falar. E cá tem corte de sapo, doença que existe, e está falando acites. Corte de sapo que existe, que é invenção popular. Pois é, e muito interessante, é que estou ensinando, falando de corte de sapo, com relação acite e tudo mais. E muito interessante, para nós, não começar a perceber, como eu vou falar, antigamente, talvez, conhecimento científico, com o antipassado, os cateninos, ainda tentam relacionar, cada doença, de acordo com uma coisa. Talvez que, barriga cheia, barriga de sapo, sempre passar acumulado, então, é uma coisa que pega, a relação entre sapo, e barriga, e acite, é similar. e nós só temos que servir, com as mangas e doenças, quando está carregado, para levar de amacus, ou para levar de rango. No caso de acite, está bem claro, doutor Marcelino, deixando, todas as palavras, que dão desde o início, da entrevista, e quais são sintomas, quais são causas, quais são desencadeais, quais causas, quais fatores de risco, e principalmente, como é que pode diagnosticar. Então, nesse caso, quando eu pego um paciente, um alguém, que tem acite, o Levo Alpamuro, o Jambacuzo, o Irã, ele tem que ter capacidade, de chegar no diagnóstico, ele tem que ter capacidade, até se possível, fazer a sequestração de vírus, ele tem que ter capacidade, de fazer aquilo, entendeu? Então, que quadro, e não piora só, cada dia, cada dia. Eu nunca, na vizinhança, e que eu chegar, de presencial, alguém falar, como corte de sapo, que falaram, entendeu? Que nunca é que eu chegar, de desencadeia, de como, que nunca é que eu chegar, de presencial, de como, um vizinho, um amigo, um conhecido, morre de corte de sapo, e mais. A mim, eu chegar, de vivenciar, duas situações, de que, duas pacientes, tudo acabar, acabar, vai para óbito, entendeu? Porque, que história, de tabanca, bola para a Bissau, tabanca, Bissau, melhora um pouquinho, levar, e um coisa, de cabapá, sofrimento, de, de, de quentes, presencial, porque, visita, inclusive, visita pessoalmente, quentes, né, e na época, também, a minha tabanca, sigla, só vencida, tudo mais, e criança, 12, 3, 14, 15 anos, e presencial, sofrimento, de vírus, e que pacientes, né, e, que dor, que inchaço, e tudo, as causas aí, que o doutor Marcelino disse, né, aos um dias, o paro, o refleto, o penso, o tacabó, o pacifico, as vezes, a nós próprios, o tacabó, para matar a cabeça, né, o tacabó, o tacabó, o tacabó, o pacifico, o pacifico, e, o pacifico, e, o pacifico, procurar médico, para atendimento, então, é necessário, não conseguir quebrar, alguns tabus, e é programa, e um programa, que precisa justamente, para as situações, né, aos não, não pegar a CIP, né, que corta de sapo, justamente, para quebrar as barreiras, que quineses têm, né, de alguma situação, aos até um dia, eu estou de alguém, que, conforme a informação, bom, lógico, eu tenho a informação na área de saúde, mas, eu tenho muito, eu tenho muito tipo de informação superior, que é a área de saúde, se não está falando, eu tenho 10 questões, né, falando de tal, falando de tal, se está doente, eu falei, eu agora cortei, eu agora, alguma coisa, entendeu, então, eu tenho que conseguir, não sei, não sei, ser enfermeiro, médico, nutricionista, ou farmacêutico, ou odontologista, vou conseguir, não sei, não sei, não sei, e daí, é para não conseguir, então, acho que, espera de, como é, entrevista de aosi, na, para nós, que vence, e para não começar, repensar, na sociedade, repensar, na forma, de, 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 principalmente, de, de, mangas e doenças, né, não está, já, nunca pode levar, médico, não tem, que fica, quer, não curar, na casa, tudo doença, eu tenho, eu preciso, sim, e vai ao hospital, eu preciso, eu preciso, de, fazer tratamento, se, tem, é cura, eu preciso, tratamento, para cura, se, que eu tenho cura, eu preciso, de cara, que tratamento, para, para isso de vida, enfim, né, e, doutor Marcelino, um, pergunta também, como eu puder, evitar, assim, se tem alguma coisa, que eu puder fazer, porque eu te ensino, eu te ensino, fatores e riscos, e causas, não acha como é que, esses fatores e riscos, e cada coisa, evita, sucursar, tipo, tratar bem, né, procurar, coronar de saúde, evita algumas coisas, no caso, um dos cursos, falam de, de hepatite, né, cirrose hepática, que álcool também, cirrose alcoólica também, tudo mais, então, nesse caso, se tem alguma coisa, que eu puder evita, né, para cá, para tirar nesse ponto. Bom, primeiro, eu gostaria, caminhar, sobre prevenção, e tem a ver com, evita consumo de álcool, por excesso, evita, então, você, alguém, para a própria vida, é, bebê álcool, e melhor, mas, a gente, é, bebê, bebê, na, de forma, bem mais, produzida, bebê, como é, tem como é, trará no fígado, e álcool, e nós, se vive, como é, se você tem, álcool, não faz, se não, álcool, tipo, buiágo, de bebê, um dia, ainda, no fígado, no fígado, hora, que dá, ainda, chegando, na situação, de acites, esse é o, não, para poder, é, então, cirrose hepática, é a principal, causa, de acites, primeiro, que, que, não, tem, atenção, para, prevenir, para, tira, doença, para, quem, evita, o consumo, de álcool, abusivo, esse, que, primeiro, conseguiu, ou seja, primeiro, que, que, para, quem, se, prevenir, hábitos, de vida, mais, por exemplo, fazer desporto, eliminar, sal, que, ou na comida, para, que, também, se, guinenses, gostar, de comida, retener sal, se, comida, retira sal, é, cada, sente bem, e, vamos, eliminar sal, um bocado, na comida, para, com a sal, e, um, fator, de risco, principal, de hipertensão, hipertensão, e, dos, principais, fator de risco, para, quem, desenvolve, insuficiência, cardíaca, insuficiência, cardíaca, da tigatona, na, desenvolve, também, acides, então, esse, e, e, uma das coisas, que, que, na peri, para, a população guineense, é, começar a ter em conta, evita o consumo, abusivo de sal, fazer desporto, evita a comer a comida, gordurosa que passa, tem que estar a comer a comida, e, a cada coisa que não come, e, bom, também, recebe a seleção na comida, se não come, porque, comida que não come, e, por isso, causou, manga de problemas, sobretudo, coisas gorduras, problemas, então, e, bom, para ver, que coisas gorduras, problemas, provocam problemas, no coração, então, e, bom, eliminar, e, outra coisa, também, tem a ver, também, com proteção, durante atos sexuais, não se vir, como, a menina falava, já, um dos, coisas que, até, leva, te cantar, na, 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 na hepatite, e, faz sexo, sem, camisinha, faz sexo, sem, camisinha, até, leva, na hepatite, B, e, leva, na hepatite, C, na hepatite, D, e, não se vir, como, essa hepatite, ou seja, esse vírus, nunca, chamar assim, que, 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 está, feita, fígado, num momento, onde é que, inafascor, B, búfiga, não funciona direito, não, ina, ina, levou nesse problema, não, para poder, laus, falar, não, falar, acites, e, ah, um, papel, já, ah, de, também, que, que, na, fala, de, bebê, também, álcool, que, por, levo, por, todo o problema, de, criar, pancreatitis, e, tem, também, pancreatitis alcoólica. Então, álcool, e, principal, fator de risco, na, na, desenvolver, a, acites. Além do, cometa, causar cirrose hepática, e, por, também, te contou, na, 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 desenvolver, pancreatitis, e, tem, pancreatitis, que, está, provocando o álcool. Então, é bom, servir, evitar, desses hábitos, como, não, é, para não, poder, melhorar, nossa saúde, porque, nossa saúde, aquilo que é mais importante, que nós temos, se não, se não, cuidar, não, é minimal, nós acabamos de perder, e, mais essencial na vida, é que vale a pena, você não vive, porque tem saúde, então, nossa saúde, eu tenho que cuidar dela, muito bem, eu vou poder viver, direto, se quer, ouvir, da etapa acessível, e o que, o que, o que, o que, o que, para quem, os guineenses, para todos, meus irmãos, guineenses, para não, preocupar, com nossa saúde, para não, pensar, pensar, nossa saúde, e não, pensar, consciencializar, nós, o que, o que, para tentar, a, o que, eles, que, é, para, gay, que, tem, essa, contribuição, para brincar se ver e lá que mal o que a gente está fazendo tudo é não para comer é se ver, é não ignorar e tem que estar fazendo tudo com a ignorância e tem que saber o que está fazendo para ele como pronto é ser muito vigente mas se bom para não se ver a partir do gosto para não consciencializar ou se tem informação por outro lado mais ou menos cada quinta na internet na sede de telemóvel ou quase todo mundo tem internet na internet eu estou podendo pesquisar uma coisa civil que vai ajudar a manter informado assim porém eu estou também com aqueles que precisam e esse mais ou menos o que eu tenho para Daniel Monsguinense sobre na maneira de poder evitar as doenças principalmente evita beber álcool de forma abusiva e usa camisinha sempre quando faz relação sexual prática de esporte e disminuir tudo na comida resumidamente e o que é que eu tenho para 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 evitar as doenças o que é que eu não consigo para a gente se fazer muito muito obrigado doutor Marçalino não chegassem no fim de noite de vista e agradeço muito para a maneira que o Zeta dá a nossa entrevista o Zeta compartilha esse tema que a CIT junto a Agnesis e isso é uma maneira que o doutor Marçalino fala não é que não cuida sempre da nossa saúde não larga alguns mitos não abre não mente para mudar não mudar a mentalidade não adquirir conhecimentos através de pesquisas e punta também e muito interessante e para que eu tenha dúvidas ainda sobre a CIT como poder agir caso tenha algum tipo de sintoma ou agir ou não eu posso deixar uma mensagem ou pergunta doutor Marçalino não está disponível para responder a pergunta e se tem algum tipo de tema também como se for não pode perder sobre algumas mitologias que nesse eu posso também colocar e não é que não é que esse também tema e obrigado para boa audiência obrigado para assistir o programa sempre e vou poder compartilhar também e não ter também programa disponível também na YouTube de Rádio Bantaban de poder compartilhar de curtir de poder assistir também e enfim tchau o programa espaço saúde e um programa que nada apresentar toda semana e não é sempre temas que fala sobre saúde este programa sobre a saúde está disponível exclusivamente na nossa página do Facebook Rádio TV Bantabar Rádio TV Rádio TV Rádio TV